Você não consegue enxergar nada de bom nos outros, isso significa apenas que você não tem nada de bom. Porque todo mundo tem alguma coisa pra contribuir. E nós como igreja trabalhamos pra que a sua vida melhore na sua casa. Mas como é que isso vai acontecer se você sequer é capaz de entender que pessoas são diferentes? Você não é capaz de entender que, por exemplo, um relacionamento sadio, ele é feito de razão e de felicidade? O que é isso, pastor? Razão é aquilo que eu defendo pra dizer quem eu sou, que eu tô vivo. O que é felicidade? Felicidade é aquele momento que eu não tô nem aí pra se há razão ou não. Eu quero ser feliz. Tem gente que opta por ser feliz o tempo inteiro num relacionamento. Faz isso não. O que já já você descobre é que você deixou de viver, que você não tem mais querer, que ninguém pergunta mais a você se vai, se não vai, se quer ou se não quer. Nego diz onde vai, coloca você dentro e vambora. Isso é uma vida horrorosa. Mas se você quer ter razão sempre, você é um chato que vai terminar sozinho. Porque um relacionamento sadio, ele é feito entre razão e o balanceamento. Razão e felicidade.